CLT SAD, capa dura, CLT SAD, índice remissivo de todas as matérias, CLT SAD, novas jurisprudências atualizadas, artigo por artigo, CLT SAD, índice único abrangendo as súmulas do STF, STJ, TRF, do TST, orientações jurisprudenciais e precedentes normativos do TST, CLT SAD, súmulas do STF em matéria trabalhista, súmulas vinculantes do STF em matéria trabalhista, súmulas do Supremo Tribunal de Justiça em matéria trabalhista, súmulas do Conselho da Justiça Federal, súmulas do TST, orientações jurisprudenciais do TST, precedentes normativos da sessão de dissídios coletivos. CLT SAD CLT SAD